Estamos agora com uma artilharia de teclas que até dá gosto de mostrar, como aliás estão a verificar. Eu até vou mudar de cenário exatamente para vos dizer que vamos agora aqui fazer a estreia nacional em televisão, é evidente, de um músico, que aliás vem muito bem acompanhado não só pelos instrumentos, mas também por outro músico, que nasceu em 1492 e faleceu em 1992. Eu depreendo isso porque realmente na capa do disco vem José Maria Corte Real, 1492 barra 1992. O que me parece qualquer coisa de estranho, já que aqui acompanhado pelo Ernesto Sousa Leite temos ao vivo o José Maria Corte Real. José Maria Corte Real e Ernesto Sousa Leite. E aí 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 Ora aqui temos uma orquestra completíssima de não sei quantas figuras, feita apenas de três maquinetas e dois instrumentistas. Exatamente. Zé Maria Corte Real, antes de mais um esclarecimento, como é que o T.U.L.P. se chama 1492 barra 1992. Dá a sensação de que Zé Maria Corte Real existiu entre... Exatamente, mas não é assim, exatamente, 1492 é exatamente a data da descoberta da América. Mas não foi Zé Maria Corte Real descoberta da América, não. Não, foi o T.U. Colombo. Ah, foi o T.U., é o T.U. E depois, exatamente em 1992, o Zé Maria Corte Real acompanhou a viagem do navio Escola Sagres nas comemorações da descoberta dos Estados Unidos da América, da América, dizer, dos Estados Unidos, não, da América. Portanto, o que acontece é que este disco fala um pouco, em termos musicais, desta viagem. Por isso, tens começado com os marinheiros aventureiros, não é? Exatamente, os marinheiros aventureiros, que são aqueles que, coitados, neste caso, sofrem muito nestas viagens. E tu sofreste muito nesta viagem? Eu não, porque só lá tive três meses, assim, eram oito. Ah, ora bem, portanto, tu fazes esta música toda com o teu companheiro Ernesto Sousa Leite, Ernesto Barra Apanhado Sousa Leite, não é verdade? Com estes três instrumentos. Isto é um sampler, não é? Aquilo é um... E aquele ali é um sintetizador e o outro é mais outro sintetizador. Qualquer um deles tem sequências. Portanto, esta é a tal música de laboratório, aquela música que não cheira à gente. Cheira, porque é gravada, exatamente, com o chamado real time, portanto, exatamente no tempo real. Portanto, não há aqui tentativa de transformar isto numa máquina a trabalhar. Mas não é com estas maquinetas que se faz a música para as discotecas, para a malta abanar a criança? Também temos, por exemplo, o Carlos Guilherme, que conheces, canta música clássica e outras músicas e que realmente, por exemplo, no último LP gravou com este tipo de instrumentos. Eu sei que tu demoraste, não digo os 500 anos, evidentemente, que passaram, mas demoraste imenso tempo a fazer este trabalho. Cerca de seis meses. Foi um trabalho exaustivo. Foi, portanto, fazer versões. Algumas músicas que foram arrumadas na prateleira. Algumas que foram cantadas e depois não foram cantadas. Passámos a usar também saxofone. Tivemos a colaboração do Renato Júnior, do UHF, que nos acompanhou em dois temas com saxofone. Vamos lá. E porquê é que serve isto? Está aqui. Isso é o segredo meu. Porquê é que serve isto? Cuidado, não leves isto, porque senão depois não há música para a gente tocar a seguir. É aqui que está a música. Aí está o Eliela. Passa para cá. Ah, é? Está aqui o Eliela? Está aqui o Eliela. Então, pronto. Estão a ver? Mal a Madalena Iglesias e Imaginaria. O Otepan tu esta cassete. Pronto. Então, vamos ficar com o Eliela. Muito obrigado. Só desejo que vocês tenham muitas felicidades com os espetáculos ao vivo, porque, nomeadamente, eu penso, são muito portáteis. Vocês levam uma orquestra de 60 figuras só com isto. Não é bem assim. Não? Não, porque nós estamos neste momento a preparar uma banda, exatamente para poder dar espetáculos ao vivo, com cerca de 7 elementos. Mais isto. Mais isto. Que são o quê? 700 elementos. Não é tanto, mas quase. Parabéns. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.